Oi pessoal, então hoje eu resolvi lavar os bichinhos de pelúcia, tá? Da minha filha Eu vou lavar ele na máquina, ok? Não sei se vai dar certo, gente, por quê? Eu peguei só esses aqui, que são os que estão mais sujos Porque eu fiquei com medo de não dar certo Mas olha só como que tá esse aqui Olha só como que tá esse aqui Ele não tá só sujo, ele tá mofado também, tá? Então por isso que eu não sei se... Eu acho que até limpar, limpar mesmo Eu acho que na máquina ele vai limpar Mas esse mofo que tá, eu não sei se vai tirar Então por isso que eu vou fazer só nesses aqui primeiro Vou testar, né? E aí no final eu digo pra vocês se deu certo, como que ficou, tá? E aí a primeira coisa que eu vou fazer, gente Colocar eles dentro da fruma O que vocês devem fazer é olhar aqui na etiqueta, tá? O que dá, o que não dá pra fazer Então a maioria desses bichinhos você consegue lavar na máquina Você tem que lavar em água fria Não pode passar ferro, deixa secar na sombra Então a maioria é assim Mas é muito importante que você veja a etiqueta de informação, tá? Então pessoal, o que eu resolvi fazer? Eu coloquei dois... Vou colocar dois bichinhos dentro da fronha E dois fora da fronha Pra gente ver a diferença, como vai ser o resultado, tá? Esses mais sujinhos aqui Eu vou colocar fora da fronha Eu confesso pra vocês que esse aqui Na etiqueta dele tem que dizer que é pra lavar na mão Mas eu vou lavar ele na máquina Porque do jeito que ele tá aqui Eu acho que na mão não vai adiantar, tá? Então eu vou colocar dois na fronha E dois sem ser na fronha E aí a gente vai ver o resultado que vai dar Aqui, gente, como que eu vou fazer? Eu vou colocar o sabor no pó, tá? Eu não vou colocar amaciante Agora é mais, é limpar mesmo Então eu não vou colocar Vou colocar o sabor no pó E vou colocar esse tiramante Vou colocar um pouquinho E só isso mesmo Por enquanto Fazer o teste desse jeito, tá? E aqui na minha máquina Eu vou utilizar o roupa de bebê Que é pra roupa suave, né? Então eu vou colocar aqui Na sua máquina onde você combateá Tem máquina que tem roupa suave Roupa de bebê Não sei Mas o mais suave que tiver aqui Aí você dá um verificado Se ele tá na água fria, tá? Ele fica tudo aqui certinho Está com direitinho E aí você coloca pra lavar Prontinho, pessoal Coloquei pra lavar Tá vendo? E agora vamos todos Pra dar certo, né? E aí a duração do tempo Que tá ali na máquina Marcando É de duas horas, tá? Tem a lavagem Tem enxágue, né? A lavagem A pré-lavagem E a centrifugação Então em todos esses processos Ele vai durar duas horas, tá? E aí quando terminar a lavagem E tudo Eu volto pra mostrar pra vocês O resultado Prontinho, pessoal Terminou de lavar, né? O nosso sucinho Agora eu vou abrir E vamos ver como ficou, tá? Olha só Eu já tinha olhado, claro, né? E, gente Eu estou impressionada Deixa eu abrir mais um Olha só como ficou esse Esse sucinho Que ele tava Esse lefantinho Ele tava todo manfalho Todo sujo Olha só como ficou Perfeito Não tem nenhum sugerimento Tá vendo? E uma coisa que é importante Eu falar pra vocês Que eu gostei com meu esposo Porque eu jurava Que ele ia rasgar Né? Porque eu coloquei Esse aqui sem o O... A fronha Né? E eu falei com meu esposo Só que ele me disse Que uma coisa importante Pra eu dizer pra vocês É que essa minha máquina aqui Ela é uma máquina Por tombamento, tá? Gente O que significa? Quando você coloca a roupa pra lavar Ela vai girando A roupa sobe e cai Sobe e cai Ela vai girando ali E vai lavando Não é aquelas que tem Aquela pazinha embaixo Tá? Então aquelas que Que não Você verifica Se a sua máquina É por tombamento Se ela não for Aí você Vai ter que ter mais cuidado ainda Então realmente Eu acho que vai ter que ser Feio dentro da fronha Vai ter que ter Que colocar em roupa Mais delicada Assim menos tempo Então você vai ter que ter Mais cuidado Quando for lavar Tá? Mas Da fronha Também ficou limpinho Opa Deixa eu botar aqui Ficou limpinho Gente Eu amei Adorei mesmo O resultado Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Clica em gostei Compartilha o vídeo Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito E até os próximos vídeos E até os próximos vídeos